A polícia civil já identificou o suspeito, inclusive tem a foto dele, mas não pode divulgar para não atrapalhar as investigações. O delegado responsável pelo caso, Felipe Sálio, afirmou que a qualquer momento pode encontrar o acusado e que já pediu à justiça a prisão preventiva dele. As diligências estão em andamento para tentar localizar o autor dos disparos. Nós já representamos pela prisão preventiva do mesmo, estamos somente aguardando a expedição do mandado para divulgar a imagem e a identificação do mesmo, para contar com o apoio da população e da comunicação. Segundo a polícia civil, pouco tempo depois de cometer o crime, o suspeito passou a se desfazer dos bens que possui na região. Inclusive, um veículo dele foi apreendido pela polícia na rodovia. O carro era conduzido por um amigo do acusado, que tem passagens pela polícia. Era um camaro que estava em alta velocidade. Ele foi conduzido até o plantão da polícia civil aqui de Itumbiara e foi autuado por direção perigosa e desobediência, por não ter respeitado a sinalização de parada da polícia militar. O condutor do veículo não tem ligação familiar com o suspeito. Ele é um rapaz que já tem passagem por porte de arma, por tráfico e ele tem domicílio em Goiatuba. Mas não tem parentesco com o suspeito. O crime que abalou Itumbiara aconteceu nas primeiras horas da manhã da última terça-feira. O atirador entrou na oficina mecânica onde trabalhava Frank Kleiber Silva e efetuou 19 disparos de arma de fogo. Frank Kleiber morreu na hora e a mulher dele no hospital. O filho do casal foi atingido na perna e teve que ser transferido para Goiânia, onde passou por uma cirurgia. Segundo a polícia, o suspeito teria dito a testemunhas que cometeu crime porque as vítimas teriam transmitido o coronavírus para parentes dele, que acabaram morrendo. Muitos amigos e familiares de Frank Kleiber participaram do velório dele hoje de manhã. No enterro, que também aconteceu pela manhã, a dor e a revolta tomaram conta de todos. Uma pessoa muito boa, ele e a esposa. Então foi uma dor muito grande que está nos deixando aí, mas Deus venha nos restaurar em nome de Jesus, tanto nós como toda a família, os pais.